Hoje é dia de lembrar com muito carinho daquelas que, mesmo a distância, estão sempre ao nosso lado. Aquelas que nos deram a vida e que nos dariam quantas vidas tivessem. Hoje, eu quero homenagear todas as mães brasileiras. Mas quero deixar uma mensagem de solidariedade para as mães do Rio Grande do Sul, vítima de uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Vocês não estão sozinhas. Estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído. Cidades, casas, pontes, rodovias. Mas sabemos que nem tudo poderá ser recuperado. Mães perderam seus filhos e filhos perderam suas mães. A melhor maneira de honrarmos a memória daqueles que se foram é trabalharmos juntos com aquilo que o povo brasileiro tem de melhor, o espírito de união, a solidariedade e o amor ao próximo. Nesse dia de hoje, nossa gratidão àquelas que não nos deixam jamais perder a fé e a esperança. O meu abraço carinhoso e afetuoso a todas as mães do nosso Brasil. O que é isso? 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 Obrigado.